Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches e estou aqui para dar algumas dicas para você advogado iniciante. Então vamos juntos aqui, presta atenção, pega a caneta, pega o papel e anota aí. Professor, como que eu faço para ser um advogado cível, de sucesso, para que eu possa atender meus clientes com muito carinho, fazer o melhor por ele? Nós temos no direito civil vários segmentos, direito consumidor, direito de família, direito de sucessões, direito contratual, tem direito imobiliário. Então é importante você focar em um ou dois segmentos, por mais que você ame o direito civil, foque em um ou dois segmentos. Isso vai dar mais qualidade na sua advocacia. Primeiro ponto, o advogado só pode atuar com um contrato assinado. Por mais que a OB, o estatuto não exija isso, aceite o contrato verbal, o ideal é que você faça o contrato escrito. Isso faz toda a diferença para a sua atuação, tá bom? Converse com o seu cliente, explique para o seu cliente e seja sempre transparente com o seu cliente. Jamais fale para o seu cliente que é causa ganha ou invente. Não, é causa ganha, quase ganha, não existem essas palavras, não devem ser usadas. Respeite o seu cliente, seja ético, tá? O seu nome é a sua marca na advocacia, então não brinque com isso. Precisa dominar direito civil e precisa dominar processo civil. Nós temos atualmente três procedimentos, procedimento comum, execução e especial. Você tem que saber, é obrigação sua, que o procedimento comum é o mais utilizado. O especial é aquele composto dentro do código de processo civil e também em leis esparsas. E execução só acontece quando tem o título executivo judicial e o título executivo extrajudicial. Isso você vai enxergar no artigo 784 e no artigo 515. Então preste atenção, faça uma leitura para você dominar esses procedimentos. Com o novo CPC, muitas situações mudaram que ajudaram o advogado. Nós temos agora audiência de conciliação, podemos usufruir quando pedida na inicial. Temos também agora o prazo unificado, os recursos em média 15 dias no prazo, salvo embargo e esclaração. Cuidado aí com, quando eu falo de embargos de terceiro, embargos de terceiro não é recurso, é uma peça inaugural, embargos de terceiro. Não se confunde com embargos de declaração, tudo isso informações importantes. Tem que dominar o artigo 98, justiça gratuita, quando é cobrada a justiça gratuita, ou melhor, quando é requerida. E quando você é beneficiado da justiça gratuita, artigo 98. Além disso, vale a pena fazer uma leitura do artigo 292, que é o artigo que trata dos valores da causa. Faz muito bem você dominar esse assunto também, tá bom? Você quer saber sobre dicas de direito civil, continue acompanhando nossas aulas, se inscreva no nosso canal, que nós vamos fazer aqui com muito amor e carinho, de forma gratuita pra você, advogado, o que realmente deveriam fazer por nós, mas não fazem, tá? Esse é o único intuito, é ajudar você para que tenhamos uma advocacia melhor, uma advocacia de alta performance. Um abraço pra você, desejo sucesso, que você seja muito feliz na sua carreira profissional. Um beijo do coração, tchau! Tchau, tchau!